Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto pra limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. O otimismo do triunfo. Preciso de agentes para atender uma colisão com civis presos. Preciso de apoio imediato em Chelsea. Câmbio. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, Aranha Secreto. Um doutor fez descobertas durante toda a carreira, mas sempre foi ofuscado. Geralmente pela Oscorp. Dessa vez, vai ser diferente. Formatura. Parece que faz tanto tempo. Eu fui estagiário do doutor na faculdade. Ele me fez ver que eu podia ajudar o mundo tanto num laboratório quanto de Colan. Talvez mais. Parker! Doutor Octavius, eu... O que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu... Eu não sei o que... Agora vamos, Parker. É óbvio. Me deixe explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah. Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Ah. Ah. Tranquilo. Vou guardar segredo. Bom. Pode trabalhar. Verifique seu e-mail. Tomara que eu não seja demitido. Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate no traje do Spider-Man é assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos. Seu parceiro, Otto. Aranha Branca é... Hmm. Isso deve servir. Licença, estou atrasado. Estou passando. Estou bonitão, Spider-Man. Olá, Nova York. Já. Novo traje, o mesmo Spider-Man. Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fiskeman tiveram tudo funcionando. Canteiros de obras. Não fecharam quando ele foi preso? Não. É um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vira algo suspeito. Tá bom. Você é o Spider-Man xereta da vizinhança. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É o que eu vou descobrir. Hm. Recebi uma mensagem do doutor. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Uau Acho que isso pode dar certo Vamos ver Não consigo ler isso Legal O doutor ficaria orgulhoso Não acredito que o Spider-Man venceu O jogo só acaba quando termina Não, eu sei Mas eu lembro quando ele era um tivete de nada E era só um saco de batalha Se ele tivesse matado ele aquela vez Pode acontecer O Lenny acha que tem mais de um Spider-Man Vira essa boca pra lá Só faltava essa, um exército de Spider-Man Vou mostrar pra ele Droga O que é que é que é o Spider-Man? Então eu vou falar regra número um O que é isso? O Spider-Man tá aqui Nunca O chefe é ali agora Ele não tolera a decisão Que é o cara Que decidiu parar pra uma bebida Galera Eu preciso de ajuda aqui Tô sentindo uma coisa estranha Que diabos foi isso? Spider-Man Matem ele agora Homem é batista Vai Vai Tá vindo mais Spider-Man, a gente prendeu quatro traficantes de armas num raio de três quarteirões do canteio. Tráfico de armas. Vou ver se consigo reduzir o fornecimento. Droga, acho que chamaram os amigos. Ah, oi, pessoal. Bem-vindos à festa. A regra é não entrar de sapato. A não ser que vocês estejam sem ver essa aí. Então, vamos lá, compra uma. Mas que truqueço! Desenvolve agora em um reguleto. Não! Ah! 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 Não, 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 não. Ah! Não, 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 não. A gente te pega a vivo ou morto, o que faz respeitar? Vou te ensinar a respeitar o soro. Que diabos foi isso? Que diabos foi isso? Que diabos foi isso? Tá tudo dominado, Capitã. Na verdade, enteiado. E finalmente denunciaram o tiroteio, então a polícia tá a caminho. Bom trabalho. O Fisk tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vira alguma coisa suspeita. Pra achar todos os canteiros de obras do Fisk, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento pra ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares devem revolver. E eu já sei com qual vou começar. E aí E aí Bom e velho Empire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar. Ah, é o Sr. Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade.